Bom, depois de muita polêmica, né, a Feira Hippie vai voltar a funcionar nesse fim de semana aqui em Goiânia. Quem explica pra gente como é que isso vai acontecer, né, é a Danila Bernardes. Danila, então vai ter feira sábado e domingo, é isso? Vai ter feira sim, sábado e domingo, já sábado, amanhã, a partir das 6 horas da manhã, Michele, vai até domingo às 3 horas da tarde. Hoje, a partir das 5 horas, as bancas já começam a ser montadas, são quase 6 mil feirantes, né, na Feira Hippie, mas a gente lembra que só 50% está autorizado a voltar a funcionar, então só metade da feira. A gente esteve lá hoje pela manhã e olha só, a movimentação lá já está intensa, a feira deve acontecer no mesmo local, mas pelas imagens aí dá pra vocês verem que a reforma, a revitalização na Praça do Trabalhador continua a todo vapor, tem muitas máquinas lá na pista, o pessoal está concretando lá o chão, tem muita terra solta também, e os feirantes devem voltar o trabalho em meio a isso tudo, viu? Eles disseram que vão montar as barracas mesmo assim, mesmo com essas obras. Eu estive lá na Associação dos Feirantes da Feira Hippie e eles me informaram que os trabalhos voltam essa semana, né, depois de tanta polêmica, porque a Prefeitura fez um acordo com eles, informando aí, autorizando eles a voltarem a trabalhar nas sextas-feiras depois que esse pico, que esse surto da pandemia passar aqui em Goiânia. Então eles voltam a trabalhar sábado e domingo com essa perspectiva aí de a partir lá do mês de outubro poder voltar a trabalhar também nas sextas-feiras, porque eles querem, né, esse direito de trabalhar nas sextas-feiras. Só que a gente conversou com o pessoal lá da CDTEC, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de Goiânia, e eles informaram que não existe esse acordo não, que ainda estão negociando. Então não tem nada definido ainda segundo a CDTEC. Os feirantes então voltam amanhã, trânsito por lá deve ficar daquele jeito, e hoje pela manhã já tinha muito movimento lá por causa da região da 44. 44 que voltou a funcionar depois que foi autorizado, né, flexibilizado as atividades, com uma série de restrições, de normas, de regras sanitárias que eles precisam obedecer. E isso tudo foi fiscalizado hoje pela manhã e nós acompanhamos. Vamos ver. O movimento costumeiro às sextas-feiras na região da 44 está de volta. Ruas e calçadas lotadas, trânsito pesado logo no começo da manhã. Como é que está o funcionamento do comércio? Ótimo, tá bom, tranquilo. Estão cumprindo direitinho as normas? O senhor está se sentindo seguro em comprar? Estou sim. Equipes da Prefeitura, formadas pela Guarda Civil, Vigilância Sanitária e AMA, percorreram a região. Eles fiscalizaram o cumprimento das regras de prevenção contra a Covid-19. De acordo com o escalonamento de horários determinado pela Prefeitura de Goiânia, que tem o objetivo de evitar aglomeração no transporte coletivo, essas lojas aqui da 44 só podem abrir a partir das 9 da manhã. Só que agora, olha só, 8h45 e o comércio já está praticamente todo funcionando. As lojas foram orientadas a fechar até o horário correto. E a dona Maria Célia, que veio de Cuiabá, no Mato Grosso, reclamou de não conseguir comprar tudo o que precisava. Por que não abre no mesmo horário mais cedo para que a gente possa vir comprar? Porque quem gosta de fazer a compra vem mais cedo. Aí abre 9h, até 1h10 tudo fechado. Por quê? Para cumprir norma. Já não estão cumprindo as normas sanitárias, não estão tendo um monte de fiscalização, deixa trabalhar. Para o retorno das atividades, uma das mudanças foi o fechamento de algumas ruas. Era para dar mais espaço ao pedestre. Só que agora, sem o trânsito, as vias estão cheias de vendedores ambulantes. Foi só a equipe chegar no local que eles saíram correndo. Mas bastou os guardas virarem as costas para tudo ficar cheio novamente. O Gil vem de bolsas, passou os últimos meses recebendo o auxílio emergencial. E agora está animado para voltar a ganhar dinheiro. Daqui para frente é ganhar dinheiro e ser feliz. E cuidar da saúde. E se cuidar, com certeza, com segurança.